Aterrissando na área, mais um bloco do Gustavo Siqueira, aqui direto do Vale do Itajaí, no programa Vera Toledo, pela Record News aí pra toda Santa Catarina. Hoje a gente tem uma matéria muito especial, a gente vai conferir a chegada da Rede.Sim aqui no Vale do Itajaí, em Blumenau. Mas antes disso eu quero mandar dois abraços especiais pra todos os amigos, o Sandro e todo mundo da Treves Camisaria, que passa a me vestir a partir de agora. E também pro Klaus e todo o time, o Thiago, os meninos lá da Barbearia VIP Blumenau, que vão cuidar do meu visual. Abraço então pra Treves Camisaria e pra Barbearia VIP Blumenau. Vamos correr agora pra Rua 15 de Novembro. Chegou a ponto sim em Blumenau. Rua 15 de Novembro. Rua 15 de Novembro. Sempre é bom a gente falar de empreendedorismo, né? Vocês conferiram aí um pouquinho da inauguração, da chegada da Ponto Sim em Blumenau. Centenas de pessoas na fila aguardando, então, esse case que é super bacana da Ponto Sim. E pra falar um pouquinho dessa chegada à Blumenau e da expansão da Ponto Sim, tá comigo aqui o Pablo Pastri, diretor de mercado da Ponto Sim. Tudo bem, Pablo? Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Tudo certo? Uma grande expectativa, né? Muita gente aguardada aqui em Blumenau. Como é que tá sendo chegar em terras germânicas aqui no Vale do Itajaí? Ah, pra nós tá sendo sensacional. Blumenau era um sonho que nós tínhamos desde o início da expansão. Na primeira parte do projeto ela não tava contemplada, mas como nós abrimos lojas em Rio do Sul, em Dayal, permitiu que logisticamente a gente conseguisse atender Blumenau. Então, a gente foi muito bem recebido aqui por todos. É uma cidade muito acolhedora. É um pouco da cultura que nós temos também lá no Oeste, lá de onde nós somos, né? Nós temos muito italiano e alemão lá, então a gente se sente em casa aqui. Pra quem não conhece a Ponto Sim, explica um pouquinho do conceito da marca que tá dominando aí Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. Ponto Sim, ela é uma marca jovem, é uma marca acessível. Nós temos como filosofia ser simples, então a gente quer ser simples com os nossos clientes e com os nossos colaboradores. Então, a empresa é muito... Essa essência de acessibilidade, de simplicidade, ela tá enraizada em todos os aspectos da empresa. E vocês estão num crescimento, numa velocidade que até Deus duvida, né? Exato. Foram 280% de crescimento no último ano? 280%. Quantas unidades hoje a gente tem? Nós tínhamos seis lojas lá na região Oeste, né? E nós tivemos uma oportunidade de fazer essa expansão. A sede é matrística toda em Chapecó? É em Chapecó. Tivemos a oportunidade de fazer essa expansão. Nós tínhamos duas possibilidades. Temos um grande projeto, né? E tinha uma primeira possibilidade, que era fazer uma expansão mais tranquila, num tempo maior. E surgiu uma oportunidade no mercado. Nós compramos oito pontos, né? E aí nós precisamos correr com essas lojas, né? E fizemos aí a... Até brinco com o pessoal, foi meio que uma insanidade, né? Conseguimos abrir 12 lojas em 71 dias. Então, lojas no sul do Brasil, né? Então, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Caxias do Sul, Vacaria, Erechim, Passo Fundo, Concórdia, Joaçaba, Oeste, Rio do Sul, Indaial, agora vindo aqui pro Vale. Então, cara... Mas não parou pra ele, né? Continua crescendo, né? Conta pra gente como é a expectativa de expansão. Então, nós temos um projeto, como eu falei no início, é um projeto macro, que são pra 60 lojas em 5 anos. Nós cumprimos aí, a gente brinca, essa primeira perna da expansão, né? Conseguimos estabelecer. Então, a gente tá indo pra 19 lojas agora no total, né? Com essa perspectiva aí de, agora sim, dar uma organizada na casa, né? Porque a gente optou pela velocidade, então abrimos muitas lojas muito rapidamente. Vamos arrumar alguns detalhes que precisam ser organizados. E aí a gente vai pra um próximo passo de expansão, possivelmente aí no início de 2022. Só novidades vindo por aí, então? Só novidades, só crescimento, graças a Deus, né? Então, a gente tá muito feliz. E Blumenau acaba coroando todo esse processo. É uma cidade maravilhosa, muito pujante, né? Com um comércio sensacional. A gente não poderia ficar de fora. Móveis e eletrodomésticos tem que, com certeza, conferir os preços da Ponto Sim, então? Exatamente. Aí em todo o estado? Exatamente. Nós temos um mix de móveis muito bacana. Como eu falei no início, o valor é muito acessível. É um mix muito completo, assim, com coisas realmente muito bonitas, de bom gosto. Tenho certeza que o consumidor que vier pra nossa loja vai ser muito bem recebido e vai fazer uma ótima compra. Obrigado pela participação. Vida longa e mais sucesso na Ponto Sim. Eu quero convidar o pessoal de casa a conferir algumas ceninhas, então, do café da manhã, do Coffee Break, que marcou essa inauguração da Ponto Sim aqui em Blumenau, que teve a presença de autoridades, imprensa. E vem um depoimento também do Carlos, que é o novo diretor executivo da Associação Comercial de Blumenau e também do Vânia, que é o gerente da Ponto Sim aqui em Blumenau. Vamos lá. Eu sou o Carlos Costa, estou representando a CIB e desejando boas-vindas à loja Ponto Sim por investir em Blumenau, onde sim é uma loja que cresceu mais de 200% no ano passado e é uma grande oportunidade para o Blumenau recebê-los. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo o Vânia, sou o gerente da filial da Ponto Sim aqui em Blumenau, na 15 de novembro, na antiga Benoit. Viemos para ficar em Blumenau, viemos para ser bem recebidos por vocês com preços fantásticos, parcelamentos que jamais vistos em Blumenau. Como eu falei para vocês, aqui na 15 de novembro, com fundos Anabeiraril, certo? A loja tem de tudo para vocês aqui dentro. Televisores, painel, toda a linha de eletro, refrigeradores, mesas, estofados, tudo para você reformar a sua casa e deixar ela em perfeito estado para poder receber os seus parentes, entes queridos ou se sentir bem dentro de casa. Estamos de portas abertas, esperando todos vocês. Venham, venham conhecer, venham ver os nossos ótimos preços. Parcelamos em 10x sem juros no cartão de crédito e 24x no crediário. Desejamos, então, vida longa e muito sucesso. Sucesso para todo o time da Pontosim aqui em Blumenau e toda essa expansão que vai ter aí pelos estados do sul. Antes de eu voltar para o estúdio com a Vera Toledo, quero dar uma dica para você que é de Blumenau e aqui do Vale do Itajaí. Se precisar fazer um evento para até 20, 25 pessoas com espaço gourmet, onde você pode cozinhar ou chamar um chefe bacana, tem uma opção super legal, é a Green Networking. Acompanhe algumas imagens e agende o seu evento para 2021 realmente ser diferente. a gente ativar bastante Networking. Acompanhe alguma casa que vai ter aqui com as empresas que estão no históro de grão. Legenda Adriana Zanotto